a galera eu tô aqui no twitter vocês podem ver aí ó o twitter tá dando um built com em a poder tá apertando esse botão aqui vou apertar o botão que agora do twitter onde acontece ele apertou aqui o negócio que você precisa fazer algumas alterações antes que sua conta seja legível motivos a conta deve ser criada antes do lançamento do jogo a conta deve ter pelo menos 10 seguidores a conta deve seguir a robinance ok ok galera eu só tenho dois seguidores puder me ajudar aí eu ficarei muito grato e aí galera não está concorrendo a um bitcoin de um bitcoin vai aí para 50 mil dólar né é muito dinheiro da plantadoria e garantido aqui onde nós ganha quem me seguir aí galera ó o meu nome aí ó bag arroba vagner f997 quem me seguir eu vou tá seguindo de volta para ajudar você também conseguiu o bitcoin aí se você gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal aí galera para qualquer dúvida pode me chamar aí no comentário que você estaria ajudando tamo junto aí e é nós